Oi galera, aqui é o Luizinho Bagaceira, queria mais uma vez parabenizar o governo do estado do Maranhão junto com a Secma por fazer essa iniciativa linda que é ajudar os músicos e os artistas do Maranhão. Bora puxar a música, bora? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Foi feito de samba, o samba pra gente sambar E quando eu não puder pisar mais na avenida E mais quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bambi entrega quem mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida E quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bambi entrega quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo viciando Minha escola perdendo o ganhão Mais um carnaval E antes de me despedir Deixe o samba estar mais do O meu pedido final Antes de me despedir Deixe o samba estar mais do O meu pedido final Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar E quando eu não puder pisar mais na avenida Mas quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bambi entrega quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo viciando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixe o samba estar mais do O meu pedido final Antes de me despedir Deixe o samba estar mais do O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar O morro foi feito de samba O samba pra gente samba Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nem uma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe de tabacucada e do meu Poxa, porque você não para pra pensar no povo Não vê que é motivo de poeta louco E quero teu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente fica junto Mulher em teu lugar é no meu coração Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei que você não ficava nem uma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da tabacucada e do meu amor Poxa, porque você não para pra pensar no povo Não vê que é motivo de poeta louco Não vê como é gostoso a gente fica junto Mulher em teu lugar é no meu coração Coração Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que eu ia ver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de qual Naquela mesa ele juntava gente E dizia contente o que fez o manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu virei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se ele soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bando rir Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma sala, um jardim Se ele soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa no canto, uma mesa, um jardim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bando rir Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E ensaiei meu samba O ano inteiro E lá, 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 lá Comprei surdo e tamborim Pra quê? Cazei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela juntou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita E lá, lá, lá e lá Era tudo que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou que se lava a mim Mas chegou o carnaval Chegou meu carnaval E ela não disse E eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabroça que eu tô andando Mas chegou, mas chegou Chegou, chegou meu carnaval E ela não disse E eu chorei na avenida E eu chorei Também sei que mentia A cabroça que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Que lá, lá e lá Era tudo que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou que se lava a mim Mas chegou o carnaval E ela não disse E ela não disse E eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabroça que eu tô andando Também, mas chegou Também, mas chegou Chegou, chegou meu carnaval E ela não disse E eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabroça que eu tô andando Também, não Não pensei que mentia A cabroça que eu tô andando Também, não Não pensei que mentia A cabroça que eu tô andando A cabroça que eu tô andando Boa imunia Aqui me tem de regresso E se o cantante te peço Na minha nova inscrição Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher Que flore o meu caminho De ternura, amiguice e carinho Sendo a vida do meu coração Vai rever Os seus cios Seus montes e cascadas Vai voltar Em nova serenade Abraçar Os teus amigos reais Vai embora Pois me resta Um consul de alegria E saber Que depois da boemia É de mim Que você gosta mais Para de ronda De noite E ronda a cidade A te procurar Sem contar No meio No meio Olhares e espir E todos os Bares Você não está E volto Pra casa Batido Desencantado Da vida Sena E alegria Me dá Nele Você está Se eu tivesse que bem me quisesse E se alguém me diria Existe Tantas buscas inúteis Eu não desistia Eu não desistia Maior Porém Com perfeita paciência Sega me buscar E te encontrar Bebendo Bebendo Com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando milha E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no mar Na avenida São João Passe outra vez Com a esperança do meu Coração Pois já vai terminar O verão E volta o jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Amém Queijo Chume as rosas Mas se roubar As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam Deu dia Deu dia Deu dia Já vi Para ver os meus olhos Meus tonhos E quem sabe sonhava Meus sonhos Bate Bate outra vez Bate outra vez Com a esperança do meu Coração Pois já vai terminando o verão Enfim Enfim E volta o jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Para mim Queijo E quem sabe sonhava Meu sonho O fim Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo Crescendo e me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente Seu Vi A minha força Amarrada Nos seus passos Fiquei sem você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei Um dia Quando o meu mundo Era mais um mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muita engenhar Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Realmente fez surinha Em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Tem desespero não Você me ensinou milhão de coisa Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou se amar Mas quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança Muita estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Realmente fez surinha Em minha vida Você veio me contar Dessa paixão inesperada Por outra pessoa Por outra pessoa Por outra pessoa Mas não tem revolta Não Os lugares que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensina um bilhão de coisa Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais Feliz 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 Ela passou Na loja do disco Que escutou A canção Vou mostrar É Aí Começou o verão Mil cores Pintando o painel Copacabana Ela parou Na loja Do disco Desculpou A canção Que eu fiz Pra ela A minha Mensagem De amor É tudo Que eu tenho Pra dar Chorei De amor Por ser Um chope Pra distrair Um chope 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 Pra distrair Um chope Pra distrair Ela parou Na loja Na loja Na loja Na loja Do disco Pra distrair Um chope 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 Pra distrair Um chope Pra distrair É Quase Se morrer E venha Me dizer Sorrindo Que você Brincou E Que a Inglaterra Eu Sabe O seu amor Hoje Mais um dia De tristeza Para mim Passou Nem No meu olhar Nada Se alegrou Sinto-me Perdido No vazio Que você Deixou Nada Quero ser Já nem De quem sou Eu Já não Consigo Mais Viver Dentro De mim E Viver Assim É Quase Vou E Viver Me Dizer Sorrindo Que Você Brincou E Que ainda É meu Sabe Seu Aleixo Obrigado Eu Já não Consigo Mais Viver Dentro De mim E Me Ver Assim É Quase Morrer Venha Venha Me Dizer Sorrindo Que Você Brincou E Que ainda É meu Só Deus O Seu Amor Quanto Sinto Sinto Em De ser De ser Que Me Podes Desprezar Logo Logo Sei Que Devo Deixarte Já Já Não Posso Mais Sonhar Você Fica Tão Calada Não Sei Mais O Que Fazer Sei Também Que Não É Hora E Nem É Tarde Mas Perdão Te Perdirei Você Deve Compreender Me Se Eu Quis Sonhar Foi Você Quem Teve A Ideia De Querer Me Isso Eu Quero Esquecer Para Que Pedir Carinhos Se Não Valem Mais Pois O Meu Destino Está Tão Marcado Ah Minha Minha Vida Outra Vida Um Amor De Verdade Te 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 Asseguro Que Esta Noite Voltarei Para Quem Amo Sei Também Que Não É Hora Nem É Tarde Mas Perdão Te Perdirei Nós Sabemos Que Nosso amor Nosso amor Se Acabou E Confite Que O Mais Importante É O Verdadeiro Amor Você Deve Conver Me Se Eu Quis Ganhar Foi Você Quem Teve A Ideia De Querer Me Ah Isso Eu Quero Esquecer E Para Que Fez De Carinho Se Não Fale Mais Pois O Meu Destino Está Tão Marcado A Minha Vida Outra Vida Um Amor De Verdade Valeu Mais Uma Vez O Governo Estado Maranhão Junto Com A Segura Por Essa Iniciativa Que Ajuda Os Músicos E Os Artistas Do Maranhão Obrigado